Estamos de volta e olha só esse recado, gente. Tem coisa melhor do que dividir bons momentos com quem você ama? Não, né? Tem gente que divide tudo e às vezes tem até que se dividir em dois pra passar aquele tempo com a família. O refresco mídia é perfeito para dividir. São 20 sabores, além dos lançamentos groselha e baunilha com limão. O pessoal lá em casa adorou, viu? Melhor ainda é que parte das vindas é destinada a ONG Amparo Animal, que resgata e cuida de animais abandonados. Muito fofo, né? E delicioso. Olha aqui, ó. Hummm, uma delícia. E você, vai dividir esse seu momento hoje? Que tal dar uma passada lá no site? www.midrefresco.com.br Você encontra várias dicas legais para aproveitar aquele tempinho com as crianças. Além de receitas deliciosas. Porque com midi, o bom é dividir cada momento. E por falar em dividir cada momento, deixa eu mandar um beijo especial para o nosso chefe de reportagem, Jefferson Muniz, que está fazendo aniversário hoje. Jeff! Beijo, peixinho, coração explode. Mostra lá, menino. Mostra ali o chefe. Vai, vira essa câmera para lá. Ali, mostra lá. Manda de novo um beijinho, peixinho, coração explode, Jeff. Fazendo 25 aninhos hoje. 25 aninhos de profissão de jornalismo. Né? Ele que está aí, olha. Estão perguntando... Estão perguntando onde é que vai ser o aniversário hoje, o almoço, Jeff. No Girão! Tem que ser no Girão! Não, o Girão é o point. Para que o Girão é o point. O Formosão vai estar lá para ajudar a pagar também. Um beijo. Olha, o Dudu está perguntando se tu quer ir na sopa. Olha aí, tu vai pagar para ele, que é o presente de aniversário. A Lu vai também, viu? A Lu... É para mandar um beijo para a Luana Lima. Pega a Luana ali, levanta aí, Lu. Ajuda o menino aí, que o menino está desesperado. Vai, ajuda aí. Manda um beijo. Olha, Lu está voltando hoje de férias. Lu, beijo de peixinho. Vai, moça, também, Lu? Vai todo mundo. Todos os sub têm que ir. Seja muito bem-vinda das férias. Vai, agora volta com calma para cá, mãe. Volta, isso. Vamos lá, minha gente. Tem mais beijo aqui. Me dá aqui para cá esse negócio aqui. A filha Vitória mandou um beijo para a mãe Tânia, do Crespo. Todo mundo da Zona Sul, Crespo. Vitória, beijo para a Tânia. Beijo, todo mundo beijado lá no Crespo. Vamos lá, 11 horas e 28 minutos. Gente, olha só, vem comigo. Na noite dessa quarta-feira, foi lançado o projeto Amazonas Terra da Gente, do Grupo em Tempo. O público e os leitores do Jornal Impresso vão poder acompanhar um material diferenciado sobre o nosso Estado. E olha, hoje começa, viu, essa série de matérias especiais. Mas antes, a gente vai ver como é que foi essa festa toda. Coloca na tela para mim. O lançamento aconteceu na noite desta quarta-feira no Centro Cultural Povos da Amazônia. E para o projeto ficar pronto, uma logística foi montada meses antes. Nós tivemos uma logística muito grande para fazer as matérias, para viabilizar todas as propostas que foram entregues para os nossos clientes. E todo o grupo estava, assim, engajado em fazer isso dar certo. É um grande movimento que vai alcançar toda a sociedade do Estado do Amazonas. Um movimento que vai permear aspectos culturais, aspectos sociais, aspectos industriais, comerciais, enfim. Para quem acompanha todos os dias a TV em tempo, a rádio em tempo, o portal em tempo, os jornais impressos agora e Amazonas em tempo, irão ver um material especial todos os dias, durante quatro meses. O objetivo do projeto como um todo é resgatar e unir forças, né, para tratar essas causas que estão por horas esquecidas. E é através dos parceiros que ideias como essa têm dado certo. Tudo aquilo que vem para valorizar o lugar onde a gente vive, para levantar estima do nosso povo, é uma ideia bem-vinda. Primeiro, porque é uma ideia agradável. Segundo, porque vai evidenciar as coisas boas, né, da nossa terra, da nossa gente. Aqui na sua TV em tempo, a primeira matéria foi ao ar ontem, no jornal em tempo. E essa foi a primeira de várias. A televisão, como é uma força, né, prepulsora mesmo do grupo, a gente vai tentar levar em imagens, em sons, que é o nosso métier, digamos assim, um pouco do que o Amazonas tem de melhor, né. O projeto acontece no momento em que a autoestima do amazonense está em alta. E vai ser através de matérias especiais que o público vai poder se ver e contar um pouco da sua história. Adoro minha terra, eu acho que nós amazonenses temos um espírito revolucionário. Criação que o jornal impresso Amazonas em Tempo já vem fazendo há algum tempo. O público vai poder se ver, porque assim, se o Amazonas é terra da gente, a gente faz matéria para a terra da gente, né. Então, nós, na realidade, vamos retratar o que é bom do Estado para quem é também do Estado. Olha só, isso é importante porque a gente valoriza o que a gente tem de melhor, que é a nossa cultura. A gente valoriza tudo. Olha, a gente ontem estava conversando sobre essa preocupação toda que a gente está tendo com esses incêndios que vêm acontecendo, com o incêndio que aconteceu na Leu Vigil do Coelho e com isso acabou aí, nos preocupando bastante com relação ao nosso patrimônio histórico. E a gente tem o nosso patrimônio cultural, e isso é o nosso patrimônio cultural. O nosso alimento, a nossa mania de comer pão com queijo coalho e tucumã, que não falta lá em casa. Deu um milho para vocês acabarem com essa feirinha aqui de trás da TV. Como é que eu vou comprar o tucumã lá de casa? Então, até o pessoal que é nordestino lá em casa já está louco por pão com tucumã e queijo coalho. Então, isso é o nosso patrimônio. E isso que é importante aqui para a gente. Então, a gente hoje vai começar a falar de uma série de vivências nossas, de costumes, para poder mostrar para você aí o que é, o que significa toda essa cultura para a gente. O que significa tudo isso para a gente. Sabe do que a gente vai falar hoje? Da rede. Quem não vive sem uma rede, hein? Quem é que não vive sem uma rede? Você que está aí do outro lado. A gente, eu estou conversando com a Sandra lá que arruma o cabelo e tudo, ela dizendo, ai, eu vou dormir bem essa noite. Por quê? Porque eu dormi na rede. Ela dorme com o marido na rede, não adianta. Então, a rede faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. E a gente vai mostrar agora essa primeira matéria aí especial para falar desse tradicional costume, que é dormir na rede. E tem gente que não abre mão de um balanço não, viu? E a procura é enorme. Tanta que vem produto até de outros estados. Já pensou? Olha só que legal. Vamos colocar aqui na tela. Encontrar um espaço para ela tem seus segredos. Qual é o segredo para conseguir um bom espaço aqui? É vir mais cedo. Tem que chegar cedo. É chegar cedo. Se não... Se não, não tem lugar para montar a rede. Quase eu não acho para montar a minha rede. É prática e indispensável para quem anda de barco. Daqui até lá, a gente vai, você é deitado, dormir e comer. E curtir o ventinho. O ventinho também, da viagem. No porto de Manaus, o colorido das redes se destaca. Mesmo de longe. Quem chega, traz sempre uma na bagagem. Para a gente já virou hábito e é confortável para a gente. Tranquilo. Dá para dormir? Dá para dormir. Dá para dormir legal. Dormir em rede é um costume herdado dos índios. Elas ganharam influência portuguesa e depois nordestina. Varandas e outros adornos são exemplos disso. As redes são tão populares na Amazônia que o mercado local não consegue dar conta de tantos pedidos. Por isso, muitas dessas redes coloridas são importadas da Paraíba e do Ceará. Na Paraíba, a 375 quilômetros de João Pessoa, o polo fabricante é São Bento. E no Ceará, a cidade que mais produz é Jaguaruana, distante 150 quilômetros de Fortaleza. Na pequena cidade, famílias inteiras trabalham na fabricação de redes. Uma faz é bordar, outra faz grade, é assim, empunha, outra desfia. As velhas aqui sabem isso mesmo. O maior consumidor das redes nordestinas é o Amazonas. Essa loja em Manaus tem estoque para um ano inteiro. A maioria das pessoas, assim, deixam para comprar a rede em cima da hora, na hora de viajar. Então, como a loja aqui é bem próxima ao porto, as pessoas que já vêm, já estão de passagem, passam correndo, compram a rede e já vão direto para a embarcação. Elas custam de 20 até 300 reais, isso mesmo. E a rede também é artigo de decoração. São redes mais trabalhadas, todas artesanais, com varanda manual, redes de cores bem vibrantes. Nas varandas dos prédios, lá estão elas. Na casa da dona Lica, a rotina agitada de muito trabalho, hora ou outra é interrompida pelos embalos na rede. Eu adoro lutar na rede para embalar e cantar. Eu gosto de conversar. É muito comum a gente sentar aqui na varanda para tomar café. E a rede é sempre a estrela da casa. Ela está sempre armada. É disputada? Ela é muito disputada. Dos mais velhos aos mais bebês. Entre um cerimonial e outro, um café regional. E um embalo na rede de novo. E não para por aí. Nesse restaurante, as redes fazem sucesso entre os clientes. A gente acabou da região, né? E uma rede sempre é bem-vinda, né? Coisa boa é uma redinha debaixo de uma árvore. Com certeza. E é desde pequeno que se aprende. Aqui mesmo nós já vimos que as redinhas são usadas em maternidades. dentro das incubadoras. Terapia para bebês prematuros. E é a criançada que aproveita. Antony descobriu que ela não serve só para dormir. É quase que uma aventura. Você gosta de rede? Gosto. Por quê? Porque está com muito vento e a gente gosta de embalar. Fica se embalando o tempo todo, até chegar em casa. Ninguém muda de vida sem uma educação de qualidade. É isso que a Unip lhe oferece. Professores qualificados, educação de qualidade e preço justo. Está duvidando? Pois preste atenção nesse recado que eu tenho para você. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 139. É isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de R$ 139. É a melhor relação custo-benefício do mercado. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso. E termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto? Só para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. Você só se preocupa com isso. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. E se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. O que é que você está esperando? Pare de se perguntar o que é necessário para mudar de vida e inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip, aqui você pode. Aqui você pode. Vamos falar de futebol agora? Vamos lá, minha gente. São 11 horas e 39 minutos. A seleção dominicana de futebol desembarcou em Manaus nesta quarta-feira para o Amistoso, que vai realizar contra o Brasil, Sub-23, na próxima sexta-manhã, né? A seleção fez um treino hoje de manhã. A seleção está fazendo um treino agora de manhã no Estádio da Colina. E quem vai falar conosco de lá para trazer para a gente as informações é a Marquilze Pereira, que está ao vivo lá na colina e vai conversar com a gente. Marquilze, eles estão dando conta do recado aí? Como é que está o treino? Voltamos. A gente está sem áudio lá. Ela vai já, daqui a pouquinho a Marquilze Pereira volta com a gente para poder conversar sobre esse treino que está acontecendo na República Dominicana lá na colina. E é um treino importante, porque primeiro, eles precisam se adequar aí ao nosso clima, né? A como está atualmente o clima. A seleção brasileira já está aqui desde a terça, não é isso, Eduardo? Foi terça-feira que a seleção brasileira chegou na terça, então já está aí um pouquinho à frente. Já está mais familiarizada com o nosso clima, viu? Então hoje é o treino da República Dominicana para o jogo que vai acontecer amanhã. E a gente aí é importante... Voltou? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue falar com a Marquilze agora. Marquilze! Marquilze está falando lá da colina e vai trazer para a gente informações. Eu não vi nenhum jogador ali de onde ela estava, não, viu? Será que eles estão mesmo lá, viu, Eduardo? Vamos ver aqui. Vamos lá, coloca a Marquilze aí. Vai, Marquilze! Era só para aumentar a tua expectativa, Márcia, mas sim, agora tudo certo, com áudio perfeito. A gente está aqui na colina, um sol daqueles, Márcia, mas pelo menos tem vento. O pessoal da República Dominicana treinou agora há pouco, foi um treino leve. Os jogadores e a comissão técnica chegaram aqui em Manaus ontem. Eles já estão se adaptando porque a República Dominicana é quente, né, Márcia? Lá tem algumas das mais belas praias do mundo, né? É Caribe e tudo. Só que tem um probleminha, Márcia. Tem alguns jogadores que não jogam na República Dominicana. Eles jogam na Europa, no futebol europeu. Alguns são das categorias de base do Real Madrid. Então eles vão sentir um pouquinho, sim, esse calor. E aí o técnico Roberto Dias disse o seguinte, que ganhar do Brasil é quase que uma ilusão. Mas olha só, eles dizem que é porque pra eles jogar contra o Brasil tem um peso, tem um peso histórico. Pra alguns meninos, né, das categorias de base que estão começando aí no futebol profissional, eles vão estrear já contra a seleção olímpica brasileira. Então a responsabilidade é muito grande. E o jogo promete, porque de um lado tem eles, né, querendo se firmar. E tem o Brasil querendo conquistar aquilo que a gente ainda não tem, né, que é um ouro olímpico. Então vai ser um jogão na sexta-feira. E aí nós vamos acompanhar tudo aqui na TV em Tempo, com certeza, os detalhes. E olha, fica de olho, Márcia, porque tem um negão, tem um cara conhecido como Jonathan Fania, que diz que vai arrebentar. É o atacante, a promessa e a aposta do time da seleção dominicana. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Marquinhos. E ele vai arrebentar, não é com a gente não, viu? Não vai arrebentar com a gente não. Vai arrebentar o time dele. Vai com a gente, ele não vai arrebentar não. E a gente, claro, vai torcer aí muito amanhã pelos 3 a 0, que o Franco aqui na Cinegrafista já... Já pre... Quanto é? Ele vai arrebentar com o tambaqui. Segundo o nosso Carlinhos aqui, tá bom? Tomara que ele arrebente com o tambaqui, porque com a Cinegrafista não vai arrebentar não. São 11 horas e 42 minutos. A gente vai ver ainda nessa edição do programa da Comunidade do Agora, quanto de água a gente está consumindo e quanto a gente está gastando com esse calor todo, com toda essa fumaça para limpar tudo aí, limpar os ares da gente. E quanto é que a gente está gastando, porque muitos banhos estão sendo tomados a mais aí, viu, minha gente? Por causa desse calor todo. E é no próximo bloco. Já, já. Daqui a pouco a gente está de volta.